Aqui é o FragGamer trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui no Brawl Stars Mais uma vez Bom Uns dias atrás, muitos dias atrás eu consegui o Rico E milhões de dias atrás eu consegui a Rosa E bom Hoje o vídeo vai ser sobre combate solitário Combate sozinho E a gente vai jogar com vários Brawlers Não vai ser só com o Rico não Simbora Ah, que ótimo, acabou, hein? Ufa A gente tinha falhado Tem um Dynamike ali Eu não gostei dele Eu queria girar pra ele, mas agora eu teria demais Girar assim pra ele Pô, qual é a sociedade? Quero fazer amizade Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Qualquer morte Tipo, pode eliminar alguém Amor do céu Ai, meu Deus do céu Ai, eu vou trollar Deixa eu 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 trollar Ela veio a minha amiguinha Eu vou trollar Eu vou trollar Não foi uma boa ideia Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, que triste Ah, pelo menos eu Isso Um comédio solitário Isso Considero como Tipo uma vitória Ah, tá Bom, eu prefiro o primeiro lugar Mas fazer o quê? Galera, você é fã do Frog Gamer Você quer entrar no clube do Frog Gamer da Brawl Stars É muito simples É só você ir no social Ir no procurar clubes Digitar os gamers Exatamente desse jeito Apertar no buscar E deixa eu deixar o meu É esse o meu Esse é o meu nome Esse é o meu nome Aqui Aí Você vai No No clube 28 Você desce Até achar o número 28 E vai ter escrito Os gamers É E com uma estrela branca Ao redor é verde E a borda É verde claro Aí Vai estar exatamente assim Tirei um print Dessa tela Aí Precisa de mil troféus Para entrar É só ter mil troféus Apertar no entrar E você já está dentro do clube Porque o clube É O tipo do clube É aberto para todos É só ter mil troféus Mil ou mais de mil troféus E entrar Agora Agora vamos jogar Com O Barley Mas Com mais Kingdom Mago Porque eu Acenei o Supercell ID Ih Boa Meu Deus Está muito bugado Isso aqui Será que é Ah não Não rouba um Parallel Senão não sou meu Seu amigo É uma tela Ah não vale Também A internet está ruim Não Não vale A internet está ruim Não vale Não valeu Essa internet está ruim O jogo podia informar Né Quando Podia ter uma nova lei Aqui no Barstars Lei não Tipo uma nova regra Quando alguém Tivesse internet E a pessoa Foi lá E atacar Ela é banida Do jogo Isso é bom Eu apertei Num pronto Sem querer Eu ia trocar De Brawler Tem uma shell Ali Deixa já Pra cima Sai Tira o olho Do meu power up Mas como Ai Mudei a língua Mas como Que ela me matou Agora vamos jogar Com o Dervo Meu Deus Uma pessoa Já foi eliminada Tem um rico Ali Eu quero fazer Sociedade Com ele Eita Tá meio bravo Hoje Você acha Que eu não te vi Eu te vi Eu sei que você tem Sai 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 É meu É meu Fui Ai matei ele Tem uma tara Ali Ah Mas já foi Agora Eita Eu vou entrar na cama Boita Meu Deus Combate Tem um rico Ali Tem um rico Ali Meu Deus O que que eu faço Tá Ele tá ali Naquela Moita Ele sabe Que eu existo Ele sabe Que eu existo Ele sabe Que eu tô aqui Ele sabe Que eu tô com medo Dele Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que eu vou fazer Me ajudem Gente O que que eu vou fazer Ele não tá vendo Tem uma moita aqui Que ele não chegou Ai meu Deus Eu quero ganhar Eu quero ganhar Mas eu também Matei ele Eu matei ele Primeiro Tô de mal Com o jogo Vou matei ele Primeiro Vou matei ele Primeiro Vou matei ele Primeiro Vocês viram Que eu matei ele Primeiro Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Fui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL